Aqui pra vocês ensinar como é que faz um pau de selfie, um pau de selfie caseiro Barato, simples e eficiente Bom galera, primeiro você precisa achar um bambu Qualquer estrada aí virada de estrada você pode achar um bambu Existem uns pau de selfie aí do Paraguai, mas aquilo não presta viu É besteira, vamos primeiro, você vai precisar de uma faca né E um pé de bambu, você vai ter que achar uma varinha Evidentemente eu já achei uma aqui bonita, tá até decoradinha ali ó Aí você vai cortar ela, veja o que eu vou fazer Bom galera, depois de cortada a varinha que vocês podem ver aqui Você vai fazer um acabamento né Fazer uma pontinha bem caprichada aqui Que é pra muito cuidado com a faca né, pra não acabar se machucando Você faz um acabamentinho ó, essa aqui já vem até decoradinha ó Pode tirar a decoração, pode deixar com decoração, conforme você quiser Arruma, você pode pintar depois se quiser Arruma bem as pontinhas né Faz um acabamento bem caprichado, que eu gosto de fazer um negócio bem feitinho Com muito cuidado você vai abrir aqui ó Certo, fez uma abertura, se dá uma ajustada nas pontas Aqui, dá uma ajustadinha nas pontas E pronto, a pior parte tá feita Você vai pegar seu dispositivo E vai fazer o seguinte, você vai precisar dessas borrachinhas aqui ó Essas borrachinhas tem nos bancos Banquinha de jornal, você vai achar Aí você vai pegar seu dispositivo E vai abrir Aqui ó De colocar o botão sempre Pra direita, pra ficar mais fácil Fazer um troço bem feito, bem acabadinho Que eu não gosto de nada muito, muito gambiarra não O negócio é fazer uma coisinha bem feita Pronto, tá simples Só que tem um detalhe né Olha lá ó Pauzinho de selfie da hora Só que como não tem bluetooth Você vai precisar de uma outra varinha Pra você poder apertar o botão Veja bem Aqui você tem mais uma varinha Certo Vamos fazer um acabamentozinho nela aqui ó Aqui porque ele não tem bluetooth né Daí você vai precisar de uma segunda varinha Deixa eu pôr ele aqui no cantinho Você vai fazer um acabamentozinho bem caprichadinho aqui Pra ficar uma coisa bem feita Na ponta E vai Amarrar um plastiquinho Esse plastiquinho É pra não Não riscar a tela Eu gosto de fazer a coisa Fazer bem feitinho Você vai amarrar aqui ó Dá seis voltas Faz um acabamentozinho aqui Bem caprichado E pronto Corta essa pontinha Isso aqui é pra não riscar a tela Depois você pode ter Com uma borrachinha Você pode trabalhar com os dois Carregar os dois junto aqui ó Certo Aqui ele tá pronto Você tem ele Com um ângulo bom Daí com essa outra varinha Você aperta o botão Certo Você aperta o botão aqui E você tem um pau de selfie Caprichado Ó lá ó Baratinho Prático Fácil de trabalhar com ele Você pode desmontar aqui E guardar suas varinhas de pau de selfie Em qualquer lugar Uma coisa bastante útil Simples O pessoal aí tá pagando Duzentos Trezentos Num pau de selfie Você pode fazer Com as próprias borrachinhas Depois Você pode Amarrar as varinhas Aqui pra você poder guardar Ó Aí ó Faz um Arremata aqui Com o top aqui E você vai ter a varinha Pra guardar Certo É simples Barato Você vai ter As duas no mesmo conjunto E você pode Aqui trabalhar com ela aqui ó Certo Você pode Pegar e colocar o aparelho Ali conforme eu expliquei Vou explicar de novo Porque tem gente que acha Que não entendeu muito bem Você abre a abertura Certo Introduz Ó O dispositivo E Com essa outra varinha Um pouquinho mais abaixo Aqui ó Você faz o movimento De vai e vem Pra poder você fazer a selfie Ó Simples Uma selfie caseira Aí ó Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Do tutorial E E ver como é fácil Tem que ser bambu Hein Senão não dá certo Faz um acabamento E você pode até pintar Depois Fica chique demais Super Super natural Super rústico Tá na moda Moderno Simples Beleza galera Tá na moda Tка Tca Tca Tca